Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h33 da manhã do dia 27 do 8 de 2024, o vídeo da organização do canal aqui na descrição desse vídeo, como sempre ajudando a entender como é que funciona o canal. Vale a pena dar uma olhada porque tem um monte de coisa diferente no canal. Tá link para a lojinha do canal também ali. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas, abertas no canal, aba comunidade do YouTube, o feed do Instagram e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo do portfólio, um volume bem baixo. Acontecimentos, alguns ativos ali chegando perto de pontos ali que talvez a gente consiga ter um aumento de posição. Nada muito próximo ainda, mas alguma coisa próxima. Acontecimentos, a gente tem a São Martinho e a Raizem falando ali do como os incêndios em São Paulo estão afetando as operações. São Martinho falando em 20 mil hectares de cana atingidos por incêndio e a Raizem aproximadamente 2% da safra. Então, algo ali que deve ter efeito perceptível nas operações. Vamos ver como é que anda. Ainda muito preliminar a questão como um todo. A LOG com o MOU, o Memorandum of Understanding, para a venda, basicamente ali, assinando um contrato de intenções de fazenda, para a venda de empreendimento ainda em construção, 250 milhões por 55% do empreendimento em São Bernardo, se não me engano. Mais sinais da operação atuando como desenvolvedora, que eu vejo como muito positivo, abrir uma porta agressiva ali para ampliação da operação, desenvolvendo empreendimentos para terceiros. Isso aí com margem de 39%, se não me engano, margem bruta, bem positivo. Americanas passando a ser negociada com um grupamento de 100 para 1 a partir de hoje. A Vale escolhendo o CFO anterior como novo CEO, o que tira ali a questão da influência do governo e por aí vai. E a Líbia, o país com parte da produção de petróleo suspenso por conflitos internos. O país ali vive guerra civil, basicamente guerra civil, há bastante tempo. E aí a gente tem isso aí afetando como uma pontada ali o preço do petróleo. Eu não vejo isso aí como sustentável. O país precisa bastante daquela renda de petróleo. E a gente tem ali algum nível de pontada no curto prazo no petróleo. Mas assim, você tem essa questão que não é sustentável, o arrefecimento do crescimento global, a não intenção de escalada das guerras ali acontecendo, dos conflitos acontecendo no Oriente Médio. Então não vejo isso aí como algo que vá de fato se manter e afetar de forma negativa consistentemente a inflação aqui no Brasil. Isso aí foi o preço do petróleo, o preço do gasolina, na verdade, não o derivado. Mas foi um dos fatores ali que incomodou a inflação nos últimos tempos. A gente já tem um arrefecimento considerável do petróleo desde então. De qualquer forma, não vejo isso aqui como se mantendo nesses níveis por muito tempo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Alpargatas, Açaí, Azul, Minerva, Guararapes, Zemp e Serena. E dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem é frente a vez da bolsa opera com um mero detalhe. A gente se vê no ativos que chamam a atenção lá um pouco depois do almoço. Em geral, sai entre as duas, três horas da tarde. Falando aí do que eu vejo, do que está me chamando a atenção dos ativos do portfólio nesse momento. E também nos seleções mais tarde hoje ainda. Valeu, galera. Beijão.